É uma posição que eu entendo que eu nasci com ele, que tem que crescer, tem que ser desenvolvida por nossos filhos, nossos netos. E aí eu entro numa posição, já recebi vários outros convites, mas quis estar com o Paulo Garcia, porque eu entendo que a partir daí a gente possa desenvolver um trabalho profissional dentro do grupo. Eu fui chamado na gestão da LIB, e falo isso que eu falei sobre a imprensa, que eu fui chamado no momento mais difícil do grupo, quando a gente tinha um grande problema com a MSI, fui chamado para tentar dar uma solução e buscar uma solução. E fiquei praticamente sozinho dentro do grupo, para poder administrar, até o final da gestão, entregar o caixa do Corinthians, com 17 milhões de reais, aplicado no mercado e algumas outras cartas de venda de jogadores. Então, eu saí do Corinthians deixando um tasco de trabalhos que eu me orgulho de ter feito, me orgulho de ter participado nesse momento difícil. E por essa razão, em busca de um trabalho mais profissional, de planejamento financeiro, de que eu financeiro, que eu estou aqui, respondo e me colocando a vocês, e a disposição de vocês. Muito obrigado a todos e a todos vocês.